Lula 2022? Bolsa já cai, tesouro sobe. Com a decisão do STF, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode concorrer às eleições de 2022. E o que isso impacta no seu bolso? É o que nós vamos ver nesta aula. Pega aí papel e caneta na mão que você está no Break News, excelência no bolso, sem vieta, direto ao ponto. Aqui é o professor Anderson Gonçalves, seu educador e professor, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E aí, professor, o que aconteceu com esta notícia que provavelmente você já está sabendo? Bolsa cai, menos 3,98%, praticamente 4% em um único dia. Mas o que fez ou o que faz com que as ações caem deste jeito? E é sempre um fator político, interno, externo, alguma coisa que acontece, que está interligada de uma maneira global e que você, enquanto investidor, enquanto investidora, precisa entender. O objetivo deste vídeo, desta aula, não é um viés político, não é um viés partidário. É entender o que acontece nas decisões, nas leis, nos governos que impactam o meu, o seu, o nosso bolso. Então, vamos entender o que aconteceu. Olha, o Tesouro Direto, as operações hoje ficaram suspensas por um determinado período e, quando ficou liberado, as taxas do Tesouro Direto prefixado subiram. Para você que já é aluno do ATD, do Aprenda Tesouro Direto 2.0, versão Turbo, você sabe que sempre que tem uma instabilidade política, econômica ou algum outro evento, as taxas podem subir ou descer, porque o Tesouro Direto está impactando direto, mais ou menos, o Tesouro Direto impacta direto com os cofres públicos. Então, neste caso, ações geralmente subindo, Tesouro caindo, ações caindo, Tesouro subindo. E não foi diferente no dia de hoje e, provavelmente, vamos ter uma volatilidade até 2022. Então, para você que já sabe investir no Tesouro Direto, é hora de montar cada vez mais a sua estratégia com a marcação a mercado simples e avançada. Mas vamos entender, antes disso, os fatos. Então, o que aconteceu que foi tomada esta decisão para a gente poder focar nos fatos que fizeram Lula ser elegível para 2022? Essa decisão veio do ministro Edson Fachin, uma fonte da Infomoney, que anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná. E aí você vê que relacionadas às investigações conduzidas pela Lava Jato. Legal. Então, olha, vamos entender o que aconteceu para a gente falar assim, pô, está certo ou errado, aqui não é esse o objetivo. Eu preciso que você entenda que o meu papel aqui como professor é te ensinar. Porque se hoje é Lula, Bolsonaro, daqui a 10 anos vai ser um outro candidato A ou B. E o que eu quero te ensinar é que vai valer para todos sempre. Enquanto você estiver investindo, isso não é de hoje, é de 1900 e Guaraná de Rolha, isso já vem do passado. Sempre que tem esse tipo de desafio, esse tipo de decisões, impacta diretamente na Bolsa, impacta diretamente no Tesouro Nacional. E aí, fonte do valor econômico, Bolsa acentua baixa e dólar acelera. Após Fachin anular as condenações de Lula. Então, o que você tem que aprender neste momento? É que toda volatilidade política, toda instabilidade vai alterar a Bolsa de Valores, vai alterar o Tesouro, vai alterar banco, vai alterar uma dezena, um conjunto de coisas. Imagina um dominó, uma sequência de fatos que vai até chegar em você. Disso é fato. Então, é preciso que você entenda que quaisquer um desses movimentos que acontece vai impactar de uma maneira direta ou indireta o seu bolso. Resta saber se vai impactar positivamente ou negativamente. Eu quero te ensinar que você, independente da crise, sempre terá uma oportunidade de você investir. E você, vou te mostrar daqui um pouquinho alguns pontos que você precisa fazer se você estiver neste momento de instabilidade ou até mesmo em dúvida do que fazer. Mas vamos entender. Aqui na BBC News trouxe uma notícia que eu gostei muito, que ela veio mais clara. Ela veio com uma situação que a gente não precisa ficar do lado de A ou de B. Mas entender que, com certeza, o Supremo Tribunal Federal, depois a gente vai ver o desenrolar dessas notícias, a decisão do ministro Edson Fachin, teve uma decisão técnica, segundo a fonte aqui BBC News e a maioria das fontes que eu li para trazer este conteúdo aqui para você também. Agora, um ponto é, dificilmente será revertido. O que isso quer dizer? Até 2022, esses processos vão recorrer, vão ter outros desafios. Então, nós teremos instabilidade econômica, política para os próximos meses e anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a política em 2022. Você sabe o que aconteceu na última eleição. Depois, com todo esse desafio que a gente passou, veio a pandemia. E agora estávamos recuperando. A Bolsa chegou aos 120 mil pontos. Achávamos que ia manter, mas não, caindo. O Tesouro estava estável, depois voltou a subir. oportunidade para você que quer investir. Agora, a decisão do ministro foi legal, porque é importante a gente entender. Olha, não teve competência para julgar os casos da Lava Jato, a 13ª Vara, lá em Curitiba. Segundo, o ministro não teve esta competência de julgar o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E com isso, não quer dizer que o ministro Fachin julgou se o Lula seria inocente ou não. Então, ele julgou que não poderia ter sido lá na 13ª Vara de Curitiba. Deveria ter sido em Brasília. Bom, depois de um bom tempo, descobriram isso. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Depois você me conta nos comentários. O fato é que tudo volta a praticamente zero, a estaca zero. E eu não sei o que vai acontecer, se novos recursos vão surgir, se vai anular tudo, se serão reaproveitadas as provas, se as provas são lícitas ou não. Ou seja, virou uma bagunça. E esta bagunça, ela pode trazer oportunidade para quem está preparado e ela pode trazer caos para aquela pessoa que não está preparada para saber o que fazer. Opa, estou invadindo o meu próprio vídeo aqui. Dá licença rapidinho para te falar do meu curso Aprenda Tesouro Direto. O curso para aquelas pessoas que querem investir no Tesouro Direto, o mais completo curso para você que está iniciando. Assista o vídeo até o final, depois você vai lá na descrição que tem o link do curso e um cupom de desconto que vale por apenas 48 horas. O que e como impacta o meu bolso? Vários prêmios Nobel, vários livros, vários autores já trazem essa discussão há um bom tempo sobre a emoção e a razão na hora de investir. Com a notícia que aconteceu no dia de hoje, você com certeza ficou preocupado. E é normal que isso aconteça, inclusive comigo, como aconteceu também no Circuit Break lá no início de março do ano de 2020. Mas é importante que a gente entenda que este é um movimento que acontece com todos nós em vários momentos das nossas vidas. E o quanto mais você entender que as decisões dos investimentos, elas estão, alguns dizem que é mais de 80% atrelada às emoções, nessa escolha dos investimentos, nós precisamos tentar equilibrar. Então, você que está aí com seus investimentos, é hora de você ter calma. É hora de você entender a sua tese de investimento. Já vou falar aqui dos principais pontos que você precisa ficar ligado. E antes de mais nada, começamos a aprender. Aprender o quê? Estes momentos de instabilidade, eles trazem muito o aprendizado. Você não precisa ficar errando com o seu dinheiro. Pode errar com o dinheiro de outras pessoas que já erraram no passado. Aqueles erros voltam e vão se repetir lá no futuro. Pode ter certeza disso. Um deles é não entender o risco que está envolvido dentro de cada ativo. Seja poupança, CDB, LCI, Tesouro Direto, ações, fundos imobiliários, fundos de ações, BDRs, no exterior. Todo investimento tem um tipo de risco. Então, você, enquanto investidor, estudante, você precisa saber... Espera aí, professor. Vamos parar aqui. O que acontece se o Lula for eleito em 2022? O que acontece se ele não for eleito? Quais são os riscos? O que acontece quando acabar a pandemia? Será que China vai ser a maior potência, a maior economia mundial? Vai ultrapassar os Estados Unidos? E se ultrapassar este risco, eminente esse risco, tem um risco de acontecer, uma probabilidade de acontecer, o que o Brasil ganha e perde com isso? Então, são pequenas reflexões que a gente precisa entender. E talvez a mais importante delas, inclusive, eu vou falar muito sobre risco na Maratona Dominando Ações, que começa no dia 18 de março. Se você não fez sua inscrição ainda, se inscreva gratuitamente aqui abaixo deste vídeo. E uma definição muito, muito importante sobre riscos. Risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão. Ou seja, já tínhamos um risco de acontecer esta decisão do STF em relação a Lula. Este já era um risco. Agora, concretizado este risco, ou seja, este risco aconteceu, vai acontecer muitas outras coisas. E é hora de nós analisarmos juntos. Bom, beleza. Qual é o risco de investir, por exemplo, no Tesouro Direto? Então, o Tesouro Direto aumenta as taxas na medida que o risco do país aumenta. Ou seja, o prêmio para você aumenta. Os alunos que estão dando o curso Aprenda Tesouro Direto estão se dando muito bem, porque estão fazendo uma marcação a mercado. E como eu ensino é para médio e longo prazo, isso aqui daqui a 5, 10 anos, ele vai poder recuperar 2 anos. Tem alguns que vão poder praticar a marcação a mercado em 2, 3 meses. E vai tirar o dinheiro lá e colocar em outro ativo, por exemplo. Então, esta é a definição de risco. Vão acontecer outras coisas e você precisa estar preparado. Qual que é o aprendizado, então, professor? Bom, somos um país de incerteza. Então, todas as vezes, daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, se você estiver me acompanhando aqui ou em alguma aula, em alguma palestra, alguma coisa, entenda. Quando nós estamos investindo, nós estamos fazendo uma relação entre risco e retorno. Mais risco, mais retorno. Menos risco, menos retorno. Então, isso tem que ficar claro para você em relação à escolha dos seus ativos. Isso aí são os últimos 5 anos do Ibovespa. Você está vendo aí o que aconteceu lá atrás, pequenininho. Depois subindo, 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 subindo. Queda no circuit break. E já estava se recuperando. E agora está com uma queda. E vamos ver o que vai acontecer para os próximos meses. Mas a pergunta que você precisa fazer é... Como está a sua carteira de investimentos? Por quê? Risco existe. Instabilidade, volatilidade, existe. Seja bem-vindo. Você está no Brasil. E isso não é de hoje que está acontecendo. Isso já vem desde antigamente. Agora, é dever seu, enquanto investidor, ter uma carteira de investimento que esteja blindado ou parcialmente blindada em relação às volatilidades. Então, existem tecnologias para isso. Existe metodologia, que eu vou explicar na semana, na nossa maratona dominando ações, que é a teoria de otimização de portfólio. Se você obedecer a metodologia didática que eu vou te ensinar e que eu ensino dentro do curso Ações para Iniciantes, eu não estou dizendo que você não vai ter perda momentaneamente em determinada crise. Só que você não vai entrar em desespero. Você não vai ficar emocionalmente abalado, abalado, porque você vai entender quais são os riscos que você colocou na sua carteira de investimento. Para você ter uma ideia, esse é o relatório Focus, que saiu no dia 5 de março. Estou gravando esse vídeo no dia 8 de março para você. Para 2024, taxa Selic chegando a uma possibilidade de 6%, enquanto o IPCA previsto em 3,5. Mas você já está vendo aqui que o IPCA nos últimos 12 meses está a 4,56. Isso está fazendo o seu dinheiro perder poder de compra, sua capacidade de compra, então você precisa se proteger investindo em ativos que paguem acima do IPCA. Se o seu perfil for mais para conservador, tesouro IPCA mais é o que eu recomendo para você começar. Então graficamente você já está vendo um comportamento do IPCA que está crescendo para os próximos períodos. E aí, agora professor, o que fazer? Lula 2022, break news, excelência no bolso. Bora lá, alguns pontos importantes para você anotar e é de aprendizado para você. Vamos lá. Primeira coisa, entender o seu perfil de investidor. Conservador, moderado, arrojado. Não é só um teste que você vai fazer, que você fez na corretora, que definiu aí que você é conservador, moderado, arrojado. Não, este teste é um teste de estômago. Se você consegue passar por uma crise, você segue os princípios que eu coloco aqui no canal, reserva de emergência de 6 a 12 meses. Se você entende dos investimentos, dos ativos, você está estudando dos ativos que você tem. Se você não entende de renda variável, não invista ainda em renda variável. Se você ainda nem entende tesouro direto, cuidado que você pode sim perder dinheiro no tesouro direto ou pode ganhar muito dinheiro, assim como os alunos do curso Aprenda Tesouro Direto ganham todo mês. Então, entenda o seu perfil de investidor. Perfil de gerador de aportes. O que é isso, professor? Então, eu vou falar muito sobre isso na maratona Dominando Ações. Eu sempre vou estar falando aqui. Perfil de gerador de aportes é, sem aportes você não gera um ótimo patrimônio lá na frente. Então, vem aí a sua capacidade de gerar riqueza. Ou seja, com o seu trabalho, com a sua educação financeira, com os seus hábitos e costumes, fazer sobrar dinheiro todos os meses para você investir. Hoje, daquilo que você ganha, quanto que sobra, quanto que você sobra, não, perdão, quando você retira para você investir? Isso é importante. 5%, 10%, 15%, 20%, 50%. Então, isso vale muito. E se você não está conseguindo tirar nada, é hora de você aprender a fazer uma renda extra. OPD, o que significa isso? Objetivo principal definido. Você tem que saber onde você quer ir. Porque todo esse movimento que está acontecendo agora com o Lula, pode acontecer em 2026 com outro presidente. E aí, o que você vai fazer? Quais são os seus objetivos principais definidos? Fez sentido para você? Então, se até agora fez sentido, depois você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, tá bom? Não esqueça disso. Incertezas versus oportunidades. O que quer dizer isso? É o melhor momento para você ter oportunidades, são em momentos de incertezas. Mas, haja com prudência. Lembrando que você tem um perfil para poder respeitar do seu investidor. E também você tem um objetivo que você quer alcançar no final. E, por último, não menos importante, mantenha a calma. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Não saia vendendo seus ativos de uma forma precipitada. Calma. Senta e estuda. A mesma tese de investimentos que você teve para comprar, agora você vai ter que ter uma tese de investimentos para vender. Você vai ter que se basear em alguns fundamentos, e esses fundamentos não podem ser puramente político, nem somente emocional, nem somente racional. É um conjunto, um equilíbrio entre o que acontece no nosso país, o que acontece no mundo, o que você tem de emoção, e as suas razões são os cálculos, os fundamentos que a gente tem em cada um dos nossos ativos. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves, Break News, Excelência no Bolso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.